Fala galerinha, bem vindos ao meu ação, ao nosso canal. E no vídeo de hoje tem rico vs pobre na piscina. Que que foi? Ah gente, ele quer falar um recadinho pra vocês. Isso daqui é só uma brincadeira. Ninguém é melhor que ninguém, hein? Tô avisando. Bom gente, Dino, você falou antes de eu falar, hein, safadinho? Eu ia falar isso daí agora. Bom gente, já que o Dino já falou, roda a vinheta, produção. Não, 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 sim. Não, 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 não. Ai, gostosa. Isso que é linda. Vou tomar cuidado pra mim não molhar o cabelo, senão minha mãe vai desconfiar. Ai, xixi. Que nojo. Não, 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 não. Ah. Ah. Que nojo. Ah. Ainda bem que tem essa água aqui pra mim limpar. Ô, Pedro, buscava ela pra mim fazer o arroz? Não, mãe, já tô aqui, não. Ô, moleque, vai lá, vai lá pegar a gola pra mim, tem que falar três vezes, ó, apestado. Ah, pega a gola, vai lá. Não, não, não. Tá bom, mãe, vou comer aqui fora. Não, não, não. Ah, pega a gola, vai lá. Pronto, mãe, já comi. Ah, pega a gola. 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 Se inscreva. Se inscreva. Bom gente, esse foi mais um Rico vs Fob pra vocês. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no sininho e não dá notificações pra não perder nenhum vídeo. E não esqueça de deixar seu like. E escreva aqui embaixo nos comentários qual mais Rico vs Fob você quer que eu faça. Um beijo! Fum!